Como sair do nível intermediário no inglês? Essa é uma questão, uma pergunta, um dilema que afeta muitas pessoas que estudam inglês. Por quê? Esse vídeo vai ser muito legal. Se você está no básico, você vai chegar no intermediário, então você tem que ver esse vídeo. Se você está no intermediário e tem pacado no intermediário, esse vai ser o vídeo da sua vida. Se você já saiu do intermediário, talvez nem tanto, mas mesmo assim vê o vídeo. Vamos lá. Cadê inglês? Quando você começa a estudar inglês, é tudo lindo e maravilhoso. É que nem um amigo meu fala, é o mundo cor-de-rosa. Você pega lá o método do professor Mairo Vergara ou qualquer outro método, mas tem que ser um método bom. Você começa a estudar uma semana, duas semanas, três semanas, um mês de estudo e você progride, que é uma beleza. Porque o cara não sabia nada, o cara só sabia o My Name Is e o The Books on the Table. Aí ele começa a estudar, primeiro mês de estudo e ele, caraca, nunca aprendi tanto inglês na minha vida. A motivação do cara está lá em cima, super feliz, aprendendo inglês, tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Ele passa uns meses, um, dois, três meses fazendo isso e chega no maldito nível intermediário. Aí muda tudo. Por quê? Porque no intermediário a percepção que você tem da progressão é muito mais lenta. Uma coisa que eu gosto de comparar, eu estava falando isso esses dias, conversando, mas é um assunto meio polêmico. Mas é o seguinte, o que você acha que é mais fácil fazer, emagrecer ou aprender inglês? Tem muita gente que vai falar que é emagrecer, mas na realidade, assim, na minha opinião, e minha opinião é só minha opinião, não quer dizer que está certo, eu acredito que aprender inglês é muito mais difícil do que emagrecer. Aí vão falar, ah não, mas você fala isso, porque você é tipo um palito, você é super magrelo, raquítico e o seu biotipo, todo mundo fala, o seu biotipo, sei lá o que, das enzimas biológicas, bababá, faz com que você coma. E eu realmente como, eu como aqueles pratos, como um monte e não engordo. Mas é o seguinte, emagrecer, se você está fazendo certinho todo dia, exercício, dieta, exercício, dieta, exercício, dieta, exercício, dieta, você faz um mês da parada, sobe na balança, tá lá, você consegue ver a parada na balança, você vê, emagreceu tantos quilos nesse mês, aí se você continuar fazendo, você não vai engordar, você vai emagrecer, sobe na balança, você vai ver ali a perda de peso. Agora no inglês, acontece o seguinte, o cara tá lá há oito meses estudando, tá no nível intermediário, o Mário fala assim, ó, agora você tem que fazer 30 minutos de listening todos os dias, 15 minutos disso, 15 minutos daquilo, você tem um programa de estudos, você segue o programa de estudos, um mês inteiro, chega no final do mês, não tem uma balança pra você subir em cima da balança e olhar a progressão no inglês, você meio que não percebe, é meio imperceptível. Você olha, melhorou muito esse mês, fiz tudo que o Mário falou, não melhorou. Isso é um maldito nível intermediário, onde a percepção da sua progressão é muito menor, sabe quando que você vai perceber a sua progressão, vamos descrever a situação ideal. Você tá estudando inglês há seis meses, você já tá no nível intermediário, você tem que falar inglês no seu trabalho, chega um cara dos EUA, você tem que trocar uma ideia com ele. Você vai lá, troca uma ideia meio capenga, assim, aquela comunicação básica, meio gaguejando, tudo bem. Aí você continua todo dia estudando certinho, uma hora por dia, uma hora e meia por dia, acontece a mesma coisa de novo, você não tava percebendo a sua evolução, mas aí você tem que ir lá e conversar com o cara de novo, e aí você conversa bem melhor, não perfeito, mas bem melhor do que da vez anterior. Aí você, ah, esses três meses que eu passei estudando, realmente deram diferença. Uau. Tá sacando, tá sacando, tá sacando? Você não percebe a evolução tão claramente quanto, por exemplo, no emagrecimento ou em outras atividades onde tem uma medida clara do negócio. O intermediário se faz, se faz, se faz, se faz e parece que não vai, parece que tá empacado, parece que não sai do lugar. Se faz, se faz, se faz. Mas na realidade, se você tá estudando, você tá saindo do lugar. Agora, como que você sai do intermediário? Sair do intermediário é simplesmente uma questão de você continuar firme e forte nos seus estudos e não desistir da parada porque você não tá percebendo a progressão. Então, por exemplo, teve uma pessoa que veio falar comigo uns tempos atrás, ah, o meu inglês é intermediário, eu leio bem, eu falo mais ou menos, falo um pouquinho, leio bem, entendo mais ou menos, escrevo também um pouquinho, eu tô no intermediário, como é que eu saio? Eu falei assim, você consegue ver seriado em inglês com legenda em inglês? A pessoa falou, consigo, sem legenda, ah não, sem legenda é ainda muito difícil. Então, beleza. Você gosta de ver seriado? Gosto, eu vejo todo dia. Aí eu falei o seguinte, então todo dia, todo dia, todo dia, você vai pegar e vai assistir dois episódios, no mínimo, dois episódios de um seriado em inglês com legenda em inglês. Então, por mês são 60 episódios, pelo menos. Claro que isso é assim, isso é só a base do negócio, tá pra fazer outras coisas, isso é só um componente dos estudos. Mas você vai fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, vai dar 60 episódios por mês. Em 10 meses são 600 episódios, em 12 meses, quanto que vai dar? 720 episódios, acho que é isso aí, não sei se eu calculei certo, talvez eu calculei errado. Mas tudo bem, se você fizer isso, você não vai perceber, mas vai tá melhorando o seu inglês, vai tá melhorando. Tá sacando? Tá sacando? E aí, do nada, e é bem assim que acontece, é do nada, quem estuda inglês há bastante tempo, é fluente, sabe o que eu tô falando. Do nada, uma hora você vai ter que usar o inglês, você vai ter que fazer uma reunião em inglês, você vai ter que ler alguma coisa em inglês, você vai ter que ver um vídeo, um curso em inglês que antes você não entendia, e aí você vai olhar assim, caraca, tô conseguindo falar com esse cara que eu não conseguia falar antes, caraca, tô conseguindo fazer essa reunião, caraca, tô entendendo. Ah, por quê? A percepção só vem depois, só que você não pode quitar, você não pode, ou seja, quitar é tipo de quit, né, portuguesa é a parada. Resumindo, você não pode desistir dos estudos. Outra coisa que eu já ia esquecer, pra terminar o vídeo, intermediário, saca só essa, tá? Além de você não ter que desistir, o intermediário ele exige mais dedicação do que o básico. Se no básico você estudava meia hora por dia, no intermediário você tem que estudar 45 minutos, uma hora, uma hora e meia. É tipo ir na academia levantar peso, quando você tá fortão lá, você não vai levantar o pezinho que você levantava quando você tava no início, tem que levantar um peso maior. No intermediário a mesma coisa, pra progredir no intermediário você precisa de mais volume. No básico não, no básico isso um pouquinho de cada vez a coisa vai, ainda é o mundo cor-de-rosa. Intermediário, volume, tempo, pratica um pouquinho de pronúncia, pratica 15 minutos de conversation, pode assistir uma hora de inglês, coloca volume, sustância ali na parada e faz esse negócio todo dia e pelo amor de Deus não desiste, tá sacando? Não desiste, você tem que ter na sua mente assim, que se você tá fazendo todo dia, você tá melhorando. Melhorando, é igual o meu canal do YouTube, todo dia eu faço vídeo no canal do YouTube, todo dia. E as vezes passa assim, 20 tantos dias, 30 dias, 40 dias e eu penso, será que eu tenho que fazer vídeo todo dia? Parece que a coisa não tá indo, as vezes parece que a coisa não tá indo, aqui no meu, o que que eu tô falando? Aqui é aqui que eu vejo, parece que a coisa não tá indo no meu YouTube, por mais que eu faça vídeo todo dia. Mas inconscientemente, não, inconscientemente não, conscientemente, esse vídeo já virou macaco louco master, mas tudo bem. Conscientemente, eu sei assim, racionalmente, eu não deixo as emoções me dominarem, eu sei que o meu canal tá evoluindo cada dia que eu boto um vídeo lá, embora eu não tenha essa percepção tão claramente. Entendido? Espero então que você tenha gostado deste vídeo de hoje, espero que ele ajude você a sair do intermediário, desempacar do negócio, se você está no intermediário, se você não chegou no intermediário, se prepare, porque não é mole não, é um bom tempo, básico, é pouco tempo intermediário, são bons meses até, às vezes alguns anos. E, se você gostou do vídeo, pra terminar, não esquece de dar um gostei, um curtir, se você tá vendo no Facebook, não esquece de assinar e seguir a nossa fanpage, se você tá vendo no YouTube, não esquece de dar um subscriber e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, um grande abraço, manda ver aí, não desiste dos estudos, foca, faz a massa ali, a sustância e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau.